Tava com saudade de gravar vídeo com o Juliette, não tem jogo do Vitória né, pra usar no Juliette, mas hoje decidi usar o Juliette, tava com saudade, logo logo na próxima temporada vai ter bastante vídeo com o Juliette, pra trazer sorte pro nosso leão. Então, hoje é um vídeo bem importante, porque tem uma informação bem importante mesmo, um dinheiro que pode chegar e pode ajudar o Vitória a pagar as dívidas, vou falar sobre isso. E também quero deixar um recado pra vocês, tem muitos inscritos aqui do canal que tem dúvida da onde eu sou, aonde eu nasci, aonde eu moro. Eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo e lá em São Paulo não tinha muitos torcedores do Vitória, eu era conhecido lá por usar camisas do Vitória e ser torcedor do Vitória e vários amigos meus também começaram a torcer por Vitória por causa de mim. Mas atualmente eu fui criado em São Paulo e nasci em São Paulo, mas depois de já velho né, acima dos 25 anos, eu tô morando aqui na Bahia atualmente porque eu tenho parentes aqui, mas logo logo estarei de volta em São Paulo. Vira e mexe eu volto lá pra São Paulo pra dar uma passeada também. Outro recado também que eu queria deixar, queria dizer também, eu acho que os YouTubes do Vitória tinham que ter mais união, um ajudar o outro, como tem união aqui entre eu, André, Willis, o Chamusca e tem o Bruno aí que tá começando também com a gente, o Niel. Eu acho que todo mundo tem que ter união, os YouTubes mais grandes e um ajudar o outro e não existir só aquela panelinha, eu acho que os inscritos tem que entender que, os torcedores do Vitória tem que entender que não existe só dois canais, três canais do Vitória, tem outros canais que também estão chegando aí, estão crescendo, então tem que ter união e eu acho que os torcedores tem que apoiar todo mundo de forma igual. Que quem começa de baixo um dia vai, pode também tá lá em cima e pode ser um dos maiores também. Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu comentário aí embaixo e bora pro vídeo. Acredite se quiser, o Vitória pode se livrar do transfer ban da FIFA, ocasionado pela compra do atacante de Jorge Caicedo, com o dinheiro que o próprio atleta pode render ao Vitória. Então calma aí que eu vou explicar direitinho. Então durante a Copa do Mundo de 2022, que vai ocorrer agora em novembro, vou trazer até alguns vídeos aqui falando sobre a Copa, que Copa é Copa né. Então a FIFA irá distribuir cerca de 80 mil dólares aos clubes em que os jogadores convocados atuaram por dois anos antes da competição. Então o valor será distribuído não apenas nos dias de jogos, mas também em treinamentos e preparações para as partidas. Então portanto, como o Jorge Caicedo esteve no Vitória de 2019 a início de 2021, o Vitória já pode solicitar à FIFA a justificativa contratual para receber tal benefício. Então o Vitória poderá receber 160 mil dólares, pouco mais de 845 mil reais aos cofres do Vitória. Então o Equatoriano vem sendo figurinha carimbada nas últimas convocações da seleção do Equador e deve pintar na Copa do Mundo. Então o Jorge Caicedo, ele saiu do Vitória, foi jogar na Rússia, jogou muito bem na Rússia e foi contratado pelo time do México e vem sendo, já tem um tempo, convocado para a seleção do Equador. E isso pode render um bom dinheiro para o Vitória. Então o Vitória pode usar esse próprio dinheiro para pagar a dívida referente ao próprio jogador, ao Jorge Caicedo. Esse Jorge Caicedo, esse Voltebol só trouxe dor de cabeça para o Vitória. Tomara que o Vitória não faça mais esses tipos de contratações que possam causar dor de cabeça. Então, que reviravolta hein? Vamos aguardar, tomara que logo logo esse dinheiro caia na conta do Vitória e o Vitória consiga logo pagar essa dívida. E é muito importante também, todos nós torcedores se tornar sócio, quem puder, para ajudar o clube a pagar as dívidas. Então é isso, deixa o like, compartilha, deixa seu comentário aí embaixo também. Forte abraço e vamos Leão!